Salve, salve galera! Tô aqui fazendo mais um vídeo Dessa vez aqui pra falar sobre As portas Dentro desse jogo Call of Duty 2.0 É isso mesmo, pra quem joga Battle Royale E tanto jogo Comprado Gente, esse jogo Se você não abriu as portas ainda Eu aconselho você a fazer isso Porque existe dentro Desse jogo um lag Muito grande Em que precisa ser tirado Pra que você possa sim Incluir uma melhor experiência dentro do jogo Era antes de começar o vídeo Queria que vocês ativassem o sininho E seguissem lá minhas lives Lá na Twitch E deixassem o like nesse vídeo aqui embaixo Deixa logo o like aí Que eu vou começar o tutorial De como você abrir as portas da forma mais fácil Rápido E prático Sem que você venha a ter grandes problemas Ok? Sem precisar de entrar no Windows Se te mexer no Windows Não, não precisa fazer nada disso Então vamos pro vídeo Que é o que interessa Vamos lá Galerinha, a primeira coisa que você tem que fazer É você saber o Gateway padrão Do seu roteador Você vem aqui Você vem aqui E vem próprio de comando Você digita cmd Property de comando Quando chegar aqui Você vem em ipconfig Você digita a palavra ipconfig Dá um enter Aqui você vai pegar o seu Gateway padrão Tá vendo aqui? Gateway padrão Que é esse aqui Abaixo esse Gateway padrão Copia ele Dá um CTRL C Sempre tá em último O Gateway padrão Hein gente? E vem aqui Cola na sua janela do Google No caso O meu provedor O meu É esse aqui CTRL V Pronto Vai aparecer aqui O nome do seu roteador Você dá um enter novamente E vai aparecer aqui Normalmente Quando você chega nessa aba aqui É Do seu início Do seu roteador A senha Ela é admin Você coloca admin Admin Tá vendo aqui? Admin Se você colocar admin E não entrar Você tem que entrar em contato Com a sua operadora de internet Ou seja De banda larga E pedir a senha De acesso ao seu roteador Ok? Eles vão dar Com certeza Não tem preocupação nenhuma Você entra de novo Fazer login Quando você entrar Dentro do seu roteador Você vai ter que vir Na opção portas Aqui no caso Você vai ver aqui Você vai procurar aqui Configurações de sistema Wi-Fi Rede Tá entendendo? Aí você vai vendo aqui As configurações Do seu roteador De IPv6 Vai ter as configurações De IPv6 Você não vai mexer Em nada disso DNS Configurações Serviços de NAT Aqui você vai entrar Quando você entrar aqui Serviços de NAT Que é o serviço de portas Você vai se deparar com essa opção aqui Mapeamento de portas Você vai ativa Tem roteador que não precisa Tendo Não tem bicho de sete cabeças E aqui você vai começar A criar suas portas Tá entendendo? Aí você vem aqui Adicionar a porta Aí você vai colocar Um exemplo Pode É Você coloca Pode Pode Lazoni 2.0 Isso é só um exemplo Você pode colocar o nome Que você quiser Calfdut Eu coloquei até errado aqui É O modo de porta Que você vai abrir Aí Você vai ter que vir Você vai ter que vir Fazer o que? Você vai colocar UDP Que o jogo A razão não precisa De você colocar TCP Portas TCP Automaticamente Não usa Porque a porta TCP É o ligamento Da sua internet Com o seu provedor Normalmente O que se utiliza Dentro do jogo Pra se colocar É Se ter A ligação Entre O seu computador E o servidor Da Activision É A porta UDP Entendido? Aí você vai sempre Utilizar Portas UDP O que que acontece? Chegando nessa parte aqui Aí você dá Uma minimizada Abre aqui O provedor De internet De novo Aí você coloca Activision Já entrou No seu roteador Portas 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 usadas Pelos Call of Duty Aí você vai Aqui nesse site Aqui Aí vai mostrar Tudo Portas Utilizadas Aqui você vai ver Que tem as portas Usadas Pra quem joga O jogo Pela Steam Né? Você vai ver Logo aqui De cara Aqui Tá vendo? As portas 3074 27015 E as portas UDP Aí o que que acontece? E as portas Usadas Pelo seu Digamos PC Você vai utilizar As Eu vou dar um exemplo Vou colocar lá Tá entendendo? Aqui Vamos entender Gente Quem joga No Xbox Tem que colocar As portas Que estão Na aba Do Xbox Entendido No caso 3074 E porta 500 Ou porta 3544 Vamos abrir lá O roteador De novo Roteador De novo Dá uma minimizada Aqui Vamos colocar Um do lado Do outro Um exemplo Você joga No Xbox Você vai colocar A porta 3074 3074 UDP E a porta 500 Tá vendo aqui Porta 500 Porta 500 Deu um salvar Aqui Deu um salvar Aqui Aí você vai Lá no jogo Já Você vai Abrir o jogo Quando você Abrir o jogo Vai tá Assim Ó Abri o jogo Aqui Jogo tá Abrindo Não tem Muito Não tem Dificuldade Pra se Fazer isso Se você Não fizer Isso Você vai Continuar Com aquele Problema De micro Estante Dentro do Jogo Abrindo o Jogo Esse vídeo É um vídeo Cru O que é um vídeo Cru É um vídeo Sem editar Um vídeo Que eu tô fazendo Passo a passo Sem cortes Pra que as pessoas Venham realmente Entender Que não tem Dificuldade nenhuma De se fazer isso Em pleno 2023 Abre configuração Errada Aqui Configurações De rede Vai Estar Assim Dentro Do seu Jogo Se você Fez Passo a Passo Como eu tô Dizendo Aqui Vai Estar Assim Tipo De conexão Aberto Tipo De NAT Esse É Seu PS5 Ou PS4 Assim Como eu preferi Vai Estar Assim Conectada Região Demográfica Goiana Que é minha Cidade Local Nordeste Endereço De IP Tal Tal IP externo Que é o de fora IP interno Que é o de dentro Link de atendimento Que é besteira Mas vai Estar Aberto O importante É isso Que esteja Aberta A conexão Porque se não Tiver aberta Essa Opção Zinha Que é tipo De NAT Você vai ter Problemas Dentro do jogo Sempre É É isso Aí gente Eu fiz Esse vídeo Aqui Pra dar Essas dicas Aí Quem gostar Segue lá Na Twitch Não se esquece De seguir As lives Que vai ter Novidade Valeu Fui